Vídeo rapidinho pra vocês, feito aqui na correria da oficina. Já vou pedindo desculpa pela bagunça, dá uma olhada galera. Aqui é onde eu garanto o salário nosso de cada mês, gente. Mas eu não poderia deixar de falar sobre essa caixa aqui, ó. É a Unvox modelo ACA280, com seus 280 watts. Será, galera? É uma caixinha que conta aí com Bluetooth, entrada para pendrive, rádio FM, entrada auxiliar e entrada para microfone, com volume independente aqui para o microfone. Agora eu vou mostrar ela por dentro pra vocês. Galera, aqui temos a bateria interna dessa caixa. E aqui a placa principal, que por sinal é a única placa que essa caixa possui. Aqui é feito todo o processamento de áudio, do pendrive, o rádio FM, os pré-amplificadores. E esse aí, ó, é a saídinha de som. Um pequeno circuito integrado SMB. Agora, olha só o tamanho do alto-falante. Esse alto-falante aí é de 12 polegadas. Iman relativamente pequeno. Um alto-falante muito semelhante ao utilizado em caixas aí da Watson. E aqui em cima, o tweeter. Com o divisor aí. É um resistor e um capacitor que deixam apenas os agudos chegarem no tweeter. Mas vamos lá, galera. Vamos ver se esse pequeno circuito integrado aqui consegue entregar os 280 watts que essa caixa promete. Mas antes disso, eu já vou avisando pra vocês. Eu não gostei do som dela. É uma caixa que praticamente não tem graves. E ela não tem nenhum tipo de equalizador. Nem aquele equalizador digital, que costuma vir aqui na placa USB. E nem equalizadores manuais. Então, vocês têm que se contentar com o som dela. Vamos lá, galera. Sinal de 60 Hz. Utilizando a própria carga, o alto-falante, ok? Na edição, eu vou abaixar aí o volume para não causar incômodo. Vamos lá. É, galera. Bem decepcionante essa caixa aqui. Eu já esperava esse resultado, porque como eu já disse pra vocês, o som dela não tem grave nenhum. É uma caixa que só tem médios e agudos. E mesmo assim, não é muito alto o som. Então, eu imaginava que a potência dela não pudesse sequer chegar perto de 280 watts. Mas, como vocês viram aí, eu refiz esse teste também com sinal de 1 kHz. E o resultado foi só um pouquinho melhor. Chegamos a 7 volts ali, que passa um pouquinho de 10 watts. Com 60 Hz, no máximo 9 watts. É, galera. Lembrando que esse tipo de caixa aqui, com esse mesmo gabinete, ele é produzido por várias marcas e vários modelos diferentes. Portanto, tudo isso que eu estou falando aqui sobre essa caixa, levem em conta que é a ACA 280 da Unvox. Bom, galera. Por hoje é isso. Vou deixar vocês aqui com mais um take da oficina em que eu trabalho. Isso aqui é só um pequeno setor da oficina. Dá uma olhada, galera. Tem aparelho até no teto. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Se inscrevam no canal. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.